Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box. Fala pessoal, o Saulo na área, vamos começar mais um maravilhoso unboxing. Mais um maravilhoso unboxing diretamente aqui do canal 21 e hoje vamos falar em detalhes dele. Puma Genetics. Puma Genetics. Cara, que modelo da hora. Cara, é um tênis assim que eu vou falar pra você que me surpreendeu. Bastante. É, bastante positivamente porque, eu não vou falar mentira, eu achei que fosse feio. Eu pensei que fosse duro. É, eu achei que ele fosse feio, eu achei que não fosse ser interessante, mas assim, cara, quando o tênis chegou, que eu tirei da caixa, que eu peguei na mão, que eu olhei o tênis, que eu calcei o tênis. E assim, além de ser bonito pessoalmente, né, no vídeo aí também eu acho que vocês vão ter uma outra visão, uma outra opinião no modelo, ele tem várias cores, né, pra você escolher. Então, é um tênis que já tá com bastante variedade de cores. Além de estar com bastante variedade de cores, você vai encontrar cupom de desconto, desconto no tênis, se ele não tiver com nenhum desconto, tem o nosso cupom na Pum, que é o 211115. Então, assim, um tênis muito completo, muito bacana, a gente vai chamar atenção pra vocês aqui no Unbox. Lembrando que é só o Unbox, tem o revinho do tênis ainda. E se você quiser comprar o tênis com desconto, o link dele tá aqui embaixo. Se você quiser comprar esse ou outros modelos com desconto, os nossos grupos de traga zap também aqui na descrição do vídeo. Exatamente. E gratuito os grupos, tá, pessoal? Exatamente. Atualização todos os dias. Bora pro unboxing desse tênis incrível. Bora. Bom, galera, vamos começar o unboxing. Mostrando pra vocês aqui a caixa. É aquela caixa tradicional da Puma, preta, com aquele desenho que lembra uma bola de basquete. Tem até a textura, né? A textura, cara, é muito legal essas caixas. É muito legal. Vou te mostrar a contra-luz aqui, vocês vão ver aí as marcas. É a mesma textura de uma bola de basquete. Muito legal, cara, muito legal. Não tem nada, a caixa é lisa. Vamos direto pro nome do tênis aqui, lá, que é o Genetics, né? Deixa eu voltar de longe, tá perdendo o foco aqui. Certo? Dentro da caixa, a seda. Vem com bastante seda, vem com bastante espuma, vem com bastante... Espuma não, né? Com bastante papel. Papelzinho dentro do tênis, né? Tênis. Vou mostrar o tênis aqui já nessa câmera. Já mostra aí, que eu vou tirando os papéis. O tênis é super bonito. A gente até teve dificuldade em montar aqui as luzes do estúdio aqui, porque ele tem alguns detalhes aqui que brilham, tá vendo? Então ele tem um reflexo. É bem bonito o tênis, ele é minimalista, assim, não tem bordado, costura, nada, mas é muito bonito. É bonito. Vindo aqui pra minha câmera agora, vamos começar de cabedal. Ele traz aí, pelo menos, dois tipos de materiais aqui que eu pude identificar no cabedal dele, que seriam essas partes mais cinzas aqui, ó, que eu tô passando o dedo, né? Seria uma malha, um mesh, uma malha, bem fácil de perceber que é um mesh, tranquilamente. É o mesmo material aqui da biqueira também. Aqui na biqueira, ele é mais soft, vamos dizer assim. Eu vi o cara falando isso num vídeo, eu achei tão legal. Ele é mais soft. É, soft seria mais macio ao toque ali, né? Mais confortável. Tanto aqui a parte de fora, quanto a parte de dentro dele também, são mais soft, vamos dizer assim. Mais soft. Mais soft. Aqui pro lado interno do pé também, um toque bem gostoso. É, essa malha que vai no cabedal é bem macia, bem gostosinha. Eu acho que pro lado de dentro aqui, é muito parecido com a, com a parte aqui da frente, né? Acho que é mais essa outra parte aqui, que é mais um... É, a parte de fora é um material um pouco mais, é a mesma coisa no fim das contas, mas parece que ele é um pouco menos aveludado. É, porque eu acho que ele junta junto com essa parte aqui do cabedal, é costurado, né? Colado junto. Junta junto é foda, né? Costurado aqui. Costurado não, colado. Exatamente. Vira uma peça única. Ele tem aqui puxadores, uma espécie de um puxador, não é um puxador, mas ele tem uma espécie de um puxador que, na verdade, é um reforço em corinho sintético em três tons de cores diferentes. Na verdade, a parte vermelha e... A vermelha não, amarela e azul é um material só, pintado. E a vermelha é um outro material sobreposto aqui em cima dos outros dois. Né? Bem bacana. Pro lado de dentro do pé, na biqueira, a gente tem uma biqueira em azul. Eu tô com vermelho na cabeça. É azul com... Um corinho sintético também. É, sintético com amarelo, bem bonito. E a parte cinza, essa parte cinza aqui, que é um outro tom de cinza que eu vou mostrar até mais perto aqui agora, toda ela aqui, ó, é um couro sintético. Bem bonito. É, e ele dá a volta, né? Aliás, não dá a volta, ele para no calcanhar. Não dá, ele morre no calcanhar. Isso, é. Onde tem aqui o maravilhoso puxadorzinho, que seria um calçadorzinho simpático aqui, muito legal. Antes que alguém pergunte, é um cano médio. Mas é aquele cano médio, médio? Pra mim é um cano médio, médio. É um cano bem médio. Não é perto de low e não é perto de um high. Ele é um midi mesmo, realmente. Também temos couro sintético nos últimos dois ilhos, pro lado de fora, o ilhós, né? Como vocês gostam de dizer aqui. A parte preta aqui, ela é, que é o logo da Puma, né? Que eu esqueci o nome, todo mundo sempre fala o nome, eu sempre esqueço o nome dele. É pintada, é um material pintado, aqui no cabelado do tênis, por sinal, muito bonito. Assim como esse tom de cinza mais escuro aqui atrás também é pintado no tênis. Cara, muito legal. Muito legal. Muito legal isso aqui. E assim, é muito legal que, como a gente falou lá no começo do vídeo, tem várias cores e as cores brincam bastante com esses detalhes do tênis, né? Sim, cada tênis muda cada detalhe de cor. Muda bastante, é. Exatamente. Descendo pra entressola e sola do tênis, vamos começar com o sistema de amortecimento. Ele traz aqui o maravilhoso Profoa. Tá aqui no calcanhar, Profoa. Profoa, que é uma entressola em EVA, mas um EVA, assim, melhor trabalhado. É, um EVA tratado. Pra quem, ah, mas qual que é o Profoa? É o mesmo do Puma TRC. Pra galera que já tem o TRC, já vai saber o que eu tô falando. É o Puma TRC, muito confortável. Muito confortável. Muito confortável. Ele tem, assim, ó, uma quantidade grande no calcanhar. Uma tonelada. Cara, tem muita espuma aqui. Que conforto. É bastante, é bastante espuma no calcanhar. Que conforto. E o antepé também me surpreendeu positivamente, porque apesar de não ser, assim, absurdamente confortável, ele tem uma quantidade considerável de espuma aqui na ponta do pé. Porque normalmente esses tênis que quem só espuma, né, principalmente EVA, o pylon, né, você acaba sentindo bem menos no antepé, né? Nesse caso aqui não. Exatamente. É um tênis de pisada média alta. Eu não ficaria com um tênis de pisada nem média baixa. Eu ficaria média pra alta. Podemos dizer que é um tênis média pisada. Média pisada. Não se colocar um tênis de média pisada. Porque o calcanhar é mais alto, mas o antepé já é um pouquinho mais baixo. Você sente que ele é um pouquinho mais baixo realmente. Parte de solado virou aqui pra vocês. Aí tem essa salada de fruta, de cores aqui. Foi pisando nos chicretinhos e foi grudando. Que eu confesso que eu gostei desse tênis dessa cor por causa do solado. Cara, eu acho muito da hora a sola quando ela mistura essas borrachas coloridas, né? E junta. Na verdade não é uma borracha colorida. Ela é toda pintada. É pintada? É uma pintura. Eu sempre pensei que fosse várias... Olha pra você ver. É, várias. Uma sola branca pintada. É. Pode ser. É, é sim. Uma sola branca pintada. É uma borracha branca. Mas aí se for desgastando vai parecer o branco, será? Ah, eu chutaria que sim. Eu chutaria que sim. Mas fica a dúvida, né? É, fica a dúvida. Fica a dúvida. Vamos ver, vamos ver. E essa daí tá bem mais branca que essa. A minha aqui tá bem mais colorida. É, aqui tá mais branco. Que seja, se for pintada ou se for de tom de cores, aqui na gama de cores que tem aqui na sola mesmo, cara, não faz diferença nenhuma. Eu gostei do solado do tênis. É uma borracha legal pra uso misto. Misto. Indoor e outdoor. Tem um puma aqui no meio, meio que elevado, né? Não sei se dá pra ver porque ele tá escondido no meio das cores aqui, mas ele tá aqui. Deixa eu mostrar aqui, acho que deve parecer bem. Mostra aí, mostrei. Em alto relevo. Em alto relevo, muito bonito. E assim, é um padrão multidirecional. Ele mescla pra mim aqui mais um padrão... É um padrão, vamos dizer, mais próximo de um caracol. Porque aqui no canto ele faz um... Aqui na ponta do pé é um caracolzinho. Aqui ele parece mais um coralzinho. É. Aqui são linhas mais fluidas, né? Mas não tem um padrão certo. É um padrão padrão. É. Não tem um padrão padrão. É um multidirecional, isso com certeza. E junta conjunto juntado. Exatamente. Aqui na frente, assim, esse caracol que você falou, o legal é que ele é um puma escrito, ó. Não dá muito pra ver. Entendi. É um puma, com certeza. O P, o M aqui e o A aqui no finalzinho. Exatamente. Tá de trás pra frente aqui nesse pé. Tá de trás pra lá. É. Mas é um puma escrito ao contrário. Muito legal. É, muito legal. Esse detalhe aqui no coisa. E a gente não falou também? Você falou do calcanhar vazado aqui? Vou falar, vou falar. Ele também tem essa parte vazada aqui, pra quem tem a dúvida. Aqui é a espuma pro afô. Pro afô. Ela tá exposta, a galera vai perguntar, ah, mas vai gastar? Vai gastar? Vai gastar. Se chegar nela, vai gastar. Mas assim, a quantidade de borracha que tem no tênis, ela é bem grande. Então, eu acho que pra chegar aqui nesse ponto de estragar o tênis, eu acho que vai levar um bom tempinho. Ah, vai ter que usar bastante. É, eu acho que vai levar um bom tempinho. Vai ter que usar bastante. Então, assim, tranquilo. Acho que é um tênis bem sossegado. Nesse sentido de solo. Acho que é um tênis de boa durabilidade. Acho que é um tênis que vai durar. Boa durabilidade. É um tênis que vai durar. A borracha não é extremamente, absurdamente dura, mas não é mole. É um meio termo legal, porque a borracha mais macia também é legal, porque ela oferece aí uma, assim, um grude. Um gripe melhor, né? É, pra ficar bem simples, um grude, um gripe melhor. É, a Puma não tem nenhum modelo, assim, nossa, excepcional pra outdoor, né? Com uma sola muito dura. Sim. É, eles não tem, mas eles sempre trazem essa sola mais mista, né? Exatamente. Voltando para a cabedal, temos aqui, na parte de cima do tênis, um cadarço arredondado, muito bacana, muito bonito. Simples, mas bonito o cadarço aqui, arredondado, né? Todos os ilhós do tênis, os dois primeiros aqui com reforço da parte de fora, os dois últimos com um reforço de material sintético, os dois de dentro também, só que aqui na ponta, ao contrário da parte externa, ele tem aqui uma parte inteiriça com um couro sintético em cinza, né? Com um reforçozinho. Muito legal. É, e os dois ilhos centrais aqui que não tem nenhum reforço, mas eles tem reforço de costura. Sim, só um reforço de costura. É, na verdade, pra parte de dentro tem um reforço inteiro, né? Porque o couro cobre tudo. Isso, é. Dentro pega inteiro. Detalhe bacana desse tênis, ele tem um ilhó central na língua, que pra mim é muito legal, porque esse tênis aqui, eu vou falar, ele tem a língua totalmente solta, dá pra ver aqui a língua totalmente solta, então assim, bastante espaço, bastante abertura, e quando o tênis tem a língua solta, se não tem um ilho central que segura ela, a língua quando você amarra pode ficar um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, ela pode ficar sambando no seu pé, nem uma coisa tão legal. Então, um ilho central nesse caso, é bacana. É, é bacana. Eu gosto em qualquer caso, mas nesse caso aqui é legal. Eu gosto também, e é funcional, nesse caso aqui é funcional, tá aqui porque vai ajudar. Exato, eu não gosto quando eles colocam o ilho muito pra baixo, aqui mais no meinho assim, eu acho que fica show de bola. No topo da língua, um puma, em preto, né, é um material de, é uma borracha, uma borrachinha preta aqui, muito bonita por sinal, show de bola, gostei bastante desse detalhe estético aqui do tênis. Eu já chamei atenção pra língua totalmente solta. No calcanhar, aí vem o tchan desse tênis que eu achei muito bacana. No calcanhar, ele não tem assim uma quantidade absurda de espuma, no tênis assim, nossa, que tênis cheio de espuma. Mas a quantidade de espuma que tá aqui no calcanhar do tênis, ela é muito bacana. É uma quantidade bem legal de espuma. O calcanhar é bem moldadinho, né? Sim, ele faz um contorno muito legal porque eu gostei do contraforte. O contraforte do tênis, ele é grande, ele sai quase aqui do, mano, do meio do calcanhar, na lateral do peito interno do pé, vamos dizer, né? Ele sai quase do meio, dá a volta no pé todo, vem até a parte de fora aqui, além da parte da entressola que também é um pouco afundada, né? Ela fica mais pra baixo, então você tem essa parte de espuma, ou borracha no caso aqui, aqui no caso a borracha, né? Que fica pra fora do tênis e permite um suporte lateral tanto externo quanto interno muito bacana. É muito legal. Vou dobrar aqui pra o pessoal entender, ó. É, mostra. Da onde sai o contraforte, ó. Exato. Ele sai daqui e ele vai, ele é bem alto, ó. Ele molda muito bem o pé. Ele molda muito bem, bem o calcanhar aqui, essa parte do calcanhar. Característica bacana do tênis, forração interna, ele inteirinho. Aqui na ponta do tênis, aqui passando o dedo por dentro, tem um material em mesh muito gostoso, você tem um espaço bem legal aqui dentro do tênis pra você calçar, colocar o pé, é bem sossegado. A língua também tem uma quantidade muito boa de espuma, você tem uma quantidade gostosa pra você calçar e amarrar sem maiores problemas o tênis. E assim, lembrando, galera, esse tênis aqui, 42, seria 28 centímetros normalmente. A Puma tem meia numeração a mais, então aqui tem 28 centímetros e meio. É meio. Ele já tem um tamanho um pouquinho maior. Assim, é um 42, tá, pessoal? Vocês vão comprar no site lá a tua numeração mesmo. Por exemplo, a gente comprou o 42, só que ele tem meio centímetro a mais. Todos os tênis da Puma tem meio centímetro a mais, não é um 42 só. Se você usa, por exemplo, um 42 e é muito folgado, às vezes você vai ter que comprar um 41. Exatamente, pode ser. E quem usa o 42 e já fica apertado, essa meia numeração pode deixar um espaço legal e você não precisa pegar um número a mais. Mas isso no revinho eu vou poder chamar atenção. Por enquanto eu não vou poder chamar atenção de nada porque eu não usei o tênis ainda. Mas assim, muito legal a primeira impressão, um espaço interno muito legal no toolbox, ele tem a parte de fora do pé mais aberta, eu gostei bastante do encaixe aqui. Ele fica folgado, mas aparentemente não sobrando. Não sobrando. Mas só usando que eu vou poder falar, né? E vamos pesar esse negócio aqui que eu tô curioso. Vamos pesar. 42. É, eu já vou, antes do in-off aqui, eu já tinha chutado que seriam umas 400 gramas, eu vou manter as 400. Tá, eu vou colocar umas... Eu vou ser bem louco, que eu vou meter 390 gramas. Vamos ver, vamos ver. É, 414. 414 gramas. Cara, ele é pesado na ponta, você sente que o tênis pende pro lado da ponta do pé, né? Mas assim, a gente já imaginava que ele fosse um pouquinho mais pesado. A gente já sabia que ele seria um pouquinho mais pesado. É porque tem bastante espuma, né? Cabedal, aqui não tem muita coisa, não tem tanta sobreposição. Não. Mas é... É minimalista. É minimalista. Não tem muita coisa. Mas é bastante espuma, como a gente falou no calcanhar, aqui é bastante. É um tênis bem confortável. Sim, é um tênis que tem tudo pra ser bem confortável. Galera, prometo que eu vou agilizar, eu vou acelerar o máximo que eu puder, porque eu acho que é um tênis muito legal. Vamos trazer todos os comparativos, tudo que for possível pra vocês aí. Esse tênis vai estar no ar com tudo antes da Black Friday, porque eu acho que é um tênis que vai ser muito legal aí pra uso indoor, uso outdoor. É um tênis de custo-benefício que a gente tá botando muita fé, que vai valer muito a pena com toda certeza. Bom, galera, esse foi o unboxing aqui do maravilhoso Puma Genetics. Genetics. Ele tem mais um outro nome muito maluco por meio dele, que a gente não sabe nem pronunciar, mas vamos deixar como Genetics. É, é assim, cara, vocês viram os detalhes aí do modelo, muito legal, muito legal. Cara, muito bacana, um tênis muito completo. Ouso, ouso dizer sem ter testado o tênis, que com certeza deve ser aí um dos três melhores custo-benefício agora de 2024, com certeza. Ah, por que que não trouxeram antes? Não trouxeram antes porque o tênis tava custando mais caro, a gente esperou o preço cair, a gente aqui do canal também compra os tênis, então assim, tudo que puder economizar pra gente aqui é bacana, mas tá aqui o tênis, eu vou agilizar, esse unboxing vai ser rápido, o review vai ser rápido, o comparativo vai ser rápido, vai ser tudo rápido. Vai ser tudo rápido. Tudo rápido. Eu vou agilizar pra vocês, pra isso aqui tá no ar antes do maravilhoso... Antes da maravilhosa... Da maravilhosa. Black Friday. Black Friday. Com certeza vai sair antes e com certeza vai ter vários comparativos até lá. Sim. Sugestões de comparativo também, claro, comentem aí, a gente lê os comentários, a gente vai fazer os comparativos em cima dos comentários também. Exatamente, ajuda bastante. E quem quiser comprar o tênis, o link tá na descrição, o grupo do Televizap também na descrição. Exatamente. Um abraço, meus queridos, tamo junto! Valeu!